Aqui Motos, sua concessionária Kazinski apresenta Caravana cento e seis. Uma vez por semana, apresentaremos um de nossos programas ao vivo de algum ponto da cidade, com toda a equipe cento e seis, com uma super estrutura. Aqui direto do Caravana cento e seis da praça Manuel Novaes, lembrando que o estúdio ao vivo acontece toda sexta-feira, das cinco da tarde às sete da noite, sempre trazendo um talento de Ruanambi, um músico, um instrumentista, uma banda e tem reprise no sábado, às oito horas da noite e você pode conferir também os vídeos, né? A gente posta os vídeos na internet também, do estúdio ao vivo, eu e do meu companheiro Gil Martins, que faz esse programa legal toda sexta pra você, amigo artista. Isso é de casa. Um anel estoui, deixe de saudade o coração, caindo em nós, um adeus é pura solidão, um adeus, dois, deixe de saudade o coração, caindo em nós, um adeus é pura solidão. De manhã cedo te fazer carinho, te roubar um beijo antes do café, fazer amor com ti, roubei cedinho, te abraçar sem pressa, te fazer mulher. Felicidade é quando a gente sente, que tem alguém dentro do coração, não diga adeus, meu amor de um agente, não me deixe nessa solidão, um adeus. Enche de saudade o coração, caia entre nós, um adeus é pura solidão, um adeus, dois, enche de saudade o coração, caia entre nós, um adeus é pura solidão. De manhã cedo te fazer carinho, te roubar um beijo antes do café, fazer amor, contigo bem cedinho, te abraçar sem pressa, te fazer mulher. Felicidade é quando a gente sente, que tem alguém dentro do coração, não diga adeus, meu amor de um agente, não me deixe nessa solidão, deixa não. De manhã cedo te fazer carinho, te roubar um beijo antes do café, fazer amor, contigo bem cedinho, te abraçar sem pressa, te fazer mulher. Felicidade é quando a gente sente, que tem alguém dentro do coração, não diga adeus, meu amor de um agente, não me deixe nessa solidão. Um adeus, dois, em estúdio alguém fica porque não tem muito mais, já voltamos.